Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra abençoadora para a sua vida e essa palavra está em Apocalipse, no capítulo 2. Acompanhe essa leitura comigo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as sete estrelas, que andam no meio dos sete castiçais de ouro, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, Deus aqui, Ele está chamando a atenção da igreja de Éfeso. Hoje, nós sabemos que a igreja de Cristo somos nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E Ele também chama a atenção de cada um de nós com respeito às nossas obras. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus de princípio, nós o conhecemos, e aí nós fazemos boas obras. Nós queremos estarmos sempre no centro da vontade de Deus. Nós queremos estarmos sempre no centro dos acontecimentos da obra de Deus. Nós queremos estarmos nos cultos todos os dias. Nós queremos pregarmos, queremos cantarmos, queremos participar de algum grupo, queremos fazer alguma coisa dentro da obra de Deus. Sempre queremos estarmos envolvidos em alguma coisa no Evangelho, no Cristianismo, na obra de Deus. Então, quando nós somos novos na fé, nós perguntamos ao pastor se ele precisa da nossa ajuda. Se ele precisa de alguma coisa de nós. É muito bom o nosso primeiro amor. É muito bom o que nós fazemos no início da nossa fé. Mas acontece que os anos vão se passando e nós começamos a desanimarmos com algumas coisas dentro da caminhada. A desanimarmos de algumas coisas no meio evangélico. E aí o pastor nos escala para fazermos determinadas coisas. E aí a gente já começa a colocar algumas desculpas, alguns empecilhos de que não dá para fazer porque temos que ir ali, temos que ir a colar. Não dámos para fazer porque temos um compromisso em alguma coisa. E aí, meu amigo, Deus chama-nos a atenção quando ele disse Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. A primeira caridade é as primeiras obras. A obra do amor, a obra do carinho, a obra do eu estou disposto, pastor. Aí nós deixamos isso. Já não estamos mais dispostos a fazer a obra de Deus. Já não temos mais aquele primeiro amor. Já não temos mais aquelas primeiras atitudes a tomar concernente a obra de Deus. E aí, meu amigo, Deus, ele nos chama a atenção concernente a isso. Vamos voltar ao primeiro amor, igreja de Éfeso. Vamos voltar aos nossos primeiros amor, igreja. Seja lá quem for você. Seja lá quem você é, volte ao primeiro amor para fazer a obra de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Olha só, Deus chamando a atenção de nós. Lembra-te de onde você parou de fazer as primeiras obras. Lembra-te do momento em que você começou a dizer não para o pastor. Lembra-te do momento em que você começou a dizer não para pregar. Lembra-te do momento em que você começou a dizer não para cantar no grupo de jovens, para cantar no ciclo de oração, para fazer a obra de Deus. Lembra-te do momento em que você começou a dizer não, quando você era escalado para fazer alguma coisa no reino de Deus. Se você não conseguir lembrar, meu irmão, se você não conseguir lembrar, Deus vai tirar o castiçal. Ou seja, Deus vai tirar a luz que brilha a sua vida. Por que isso acontece, irmão Ender? Porque as trevas vão tomando conta. Se você deixou de atender as suas escalas no reino de Deus, é porque algo de errado está fazendo com que você não faça mais a obra de Deus. E isto vai cada vez mais escurecer a sua vida. Deus vai permitir que o castiçal do Espírito Santo, que a luz divina vai afastando de você. Se você não for capaz de lembrar de onde você caiu, se você não for capaz de lembrar do momento em que você começou a recusar as escalas do pastor, a recusar as escalas do anjo da igreja, então, meu amigo, você está em perigo, porque a luz do castiçal vai estar afastando de você. E as trevas estará aproximando de você. E é por isso que Deus disse aqui, Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Deus ainda está te dando a oportunidade de você voltar ao primeiro amor. Deus está te dando a oportunidade de você ouvir o Espírito Santo. A Bíblia diz, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, meu irmão, esta é a sua palavra de hoje. Não endureça o teu coração. Ouça o que o Espírito te diz. Volta-te ao primeiro amor. E Deus, Ele vai te levantar. Deus, Ele vai te restaurar. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.